aleluia, glória a Deus, saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos aqueles que nos ouvem com a sagrada paz do Senhor, gostaria que os irmãos abrissem o Salmo 133, glória a Deus, cântico dos degraus, a união fraterna, não tem coisa maior do que o amor de Deus, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, ó quão bom e quão suável é que os irmãos habitem em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de irmão e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia, meu Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta revelação, por essa palavra e pelo seu amor por nós, te agradeço em nome de Jesus, irmãos, esse Salmo, ele deveria ser proclamado sempre, porque precisamos disso, de fraternidade, de união, não só entre nós aqui, mas entre as igrejas, porque a igreja de Cristo, ela está dividida, sabe, e parece facções, a gente fica, parece que a igreja de Fulano é maior do que a igreja de Cicano, não tem aquela coisa de o Senhor está habitando, é, porque Jesus, ele habitava com doze, ele habitava com doze, mesmo quando a multidão estava ali, ele estava ensinando os doze, para que os doze pudessem depois partir, para pregar a palavra, para mostrar o Evangelho, e nós temos que ter isso, essa união, porque esse Salmo, ele é tão abençoado, porque, olha só, a gente poder olhar para o irmão sem ver diferença, porque às vezes a gente está em igreja, as pessoas escolhem quem vão dar um abraço, com quem vão falar, isso é horrível diante do Senhor, Deus não se agrada disso, Deus quer que nós amemos, Deus, e amar, requer sacrifício, qual é o sacrifício? Pô, eu não gosto do nito, cara, mas o Senhor diz que eu tenho que amar, o Espírito Santo fica me dizendo que eu tenho que amar, aí eu tenho que aprender, eu tenho que sacrificar esse meu ego, que é a carne, porque é a carne que não quer amar, então eu tenho que pedir, ou em oração, para que o meu Espírito sobreponha-se à carne, e eu ame com o amor de Deus, com o amor de Jesus, por isso que a gente recebe esse óleo, esse óleo nada mais é do que o Espírito Santo nos desenvolvendo, ele começa na nossa cabeça, desce pela barba, não só a barba, mas pelo véu das mulheres, sabe? Ele desce no teu corpo, toca na sua roupa, te reveste, para que você possa ter certeza que você é escolhido, porque há muitos são chamados, porém poucos os escolhidos, mas você tem que se colocar quando é chamado, a quem que você está atendendo? Às vezes a gente fica assim, poxa, o corpo não quer, mas o chamado está vindo, aí você diz, não, eu vou descansar, aí a gente recorda de uma pequena passagem do autor deste salmo, quando ele descansou, o período que os reis descansavam das guerras, aí ele estava passeando, sobre o terraço da sua casa, e como o guerreiro sempre busca o que guerriar, ele saiu a olhar, aí acaba olhando onde você não devia, e vê aquilo que você não precisava ver, aquilo que não é para você ver, porque como diz a palavra, tudo é nisso, mas nem tudo é permitido, não é porque é, ah, está aí, não é proibido, não é proibido, mas não é permitido, então eu tenho que entender que tem coisas que não é para eu fazer, embora vai vir aquela palavra que eu gosto de classificá-la como atestado de pecado, não tem nada a ver, você dá uma olhada, não tem nada a ver, você dá uma olhada, aí como nada a ver é pecado, aquela olhada vai aguçar alguma coisa lá no teu íntimo, aí você vai ficar com aquilo no teu pensamento, aí você vai lembrar de Acã, Acã só deu uma olhada para aquela túnica babilônica, aí, hum, cobicei, por quê? Porque olhou, porque não era para você olhar, era para destruir, não era para você olhar para o lado, era para você olhar para a frente, não era para dar vista em cima do telhado, era para estar dentro de casa, orando pelos seus servos que estavam lá na batalha, mas não, ah, eu vou olhar, eu vou olhar o quê? Você tem que olhar o que te interessa, o quê que te interessa? Servir ao Senhor, o Senhor diz que eu preciso amar, eu tenho que amar, eu tenho que falar, ah, de início você vai parecer forçação de barra, mas, meu irmão, depois você vai ver que, poxa, legal, né, eu forcei, igual quando o cara está na academia, de início ele, caramba, mas é chato, peguei um pouquinho só de peso, mas estou todo dolorido, mas daqui a pouco ele vai ver que aquilo ali já não é mais dor, aí a satisfação é ele pegar mais peso, até o quanto ele puder, e o amor, ele vai chegar a um limite de pegar peso, vai chegar a um limite que ele não vai mais poder pegar peso, não vai poder mais aumentar o peso, mas o amor, não, não tem limite, rapaz, você tem medo, não tem limite, sabe, você vai estar sempre buscando mais amor, mais amor, e o Senhor vai estar derramando mais amor, para que o mundo seja inundado de amor, porque das nossas bocas tem que sair palavras de salvação, e a palavra de salvação é, Jesus Cristo te ama, porque ele me amou primeiro, eu o amo, e ele te ama, ele te amou primeiro e você vai amá-lo, então ama, sabe, recebe esse amor, recebe esse bálsamo que é a bênção de Jesus, porque ele ordena a bênção, e a vida para sempre, e a vida para sempre é Jesus Cristo na glória, precisamos ter isso, precisamos pregar o amor entre os irmãos, porque se eu levo o amor para fora da igreja, olha que bênção, as pessoas vão entender que Jesus Cristo é o único e suficiente para a vida delas, para a vida eterna, eu agradeço essa rica oportunidade, com palmas, nos movemos ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus.